O plenário aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia. A doença, caracterizada por dores constantes em todo o corpo, afeta nervos e músculos, fazendo com que o cérebro não consiga filtrar a dor. A proposta, que segue agora para o Senado, garante o atendimento no SUS e acesso a benefícios sociais aos pacientes. A deputada paulista, professora Luciene Cavalcante, do PSOL, defendeu a aprovação da proposta. Trata de um tema fundamental, que é equiparar a pessoa cometida por fibromialgia à pessoa com deficiência, para que ela possa acessar mais direitos e que ela possa ter mais condições de vida. É um caso sério, é uma situação de doença pública, saúde pública, na verdade. Quero pedir para todo esse plenário votar a favor, para que as pessoas com fibromialgia consigam ter acesso a direitos que as pessoas com deficiência também têm. Na sessão, os deputados aprovaram requerimentos de urgência para a votação de dois projetos. O que estabelece compensação para a perda de arrecadação com a prorrogação da desoneração da folha e o projeto de renegociação de dívidas dos Estados com a União. Com a aprovação das urgências, os projetos são incluídos na pauta do plenário sem precisar passar pelas comissões. Presidente, nós estamos pedindo adiamento.